A galera do Peraldo nunca tudo se parará São o golpe e o jiu-jitsu acabava a inventar O negócio pode é ser isso, você pode perceber Invadimos vale o funk, porque estamos em poder Vai! O poder Peraldo e PCP O poder Peraldo e PCP O poder Peraldo e PCP A galera do Peraldo nunca tudo se parará São o golpe e o jiu-jitsu acabava a inventar O negócio pode é ser isso, você pode perceber Invadimos vale o funk, porque estamos em poder Vai! O poder Peraldo e PCP 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 A galera do Peraldo nunca tudo se parará São o golpe e o jiu-jitsu acabava a inventar O negócio pode é ser isso, você pode perceber Invadimos vale o funk, porque estamos em poder Vai! O poder Peraldo e PCP 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 A galera do Peraldo nunca tudo se parará São o golpe e o jiu-jitsu acabava a inventar O negócio pode é ser isso, você pode perceber Invadimos vale o funk, porque estamos em poder Vai! O poder Peraldo e PCP O poder Peraldo e PCP O poder Peraldo e PCP O poder Peraldo e PCP